Será se realmente a TV de 50 polegadas Philips Android 4K realmente é boa? Vale a pena mesmo comprar? Pensando em ajudar eu gravei esse vídeo revelando tudo sobre essa TV Philips Android 4K. Desfrute de uma verdadeira experiência de cinema. Com o Dolby Vision os níveis de cor, brilho e contraste são automaticamente elevados e oferecem uma qualidade fantástica. Já o Dolby Atmos cria uma ambientação sonora 3D contagiante e perfeita no seu ambiente. A única coisa que te peço antes de continuar o vídeo é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. A TV Android 4K da Philips tem o máximo de conteúdo com Android TV aliado a uma experiência em 4K HDR com qualidade de imagem Philips Comando de voz no controle remoto. Com o Google Assistente, transmita qualquer comando de voz a TV Bluetooth 5.0 e Chromecast integrado. Transmita seu conteúdo favorito do celular para a TV com um simples toque através do Chromecast integrado. Conecte seus dispositivos favoritos com uma conexão Bluetooth rápida. Dolby Vision e Dolby Atmos. Cores vibrantes, contraste perfeito e uma experiência de som única, VRR e ALLM. Máximo desempenho em consoles da nova geração, com máxima fluidez e baixo tempo de resposta, tela sem bordas, design elegante e foco na imagem. Tenha uma TV pronta para jogos com entrada HDMI 2.1. Suporte HR10 mais Adobe Vision para imagens mais realistas e perfeita sincronização entre a TV e consoles. Desfrute, ainda de movimentos fluidos na tela, sem atrasos ou engasgos, com as tecnologias VRR, ALLM e baixo input lag. Você também pode controlar sua TV ou dispositivo smartphone compatíveis com OK Google, usando apenas a sua voz. Através do microfone integrado no controle remoto é possível ajustar o volume, mudar de canal ou abrir um aplicativo. Além de uma incrível resolução 4K Ultra HD, possui compatibilidade com os formatos mais avançados de vídeo e processamento de imagem HDR e HDR10+. Deixando as imagens em alta qualidade com excelentes efeitos de brilho e contraste. Muita elegância e sofisticação foram envolvidos no design da Philips Android TV 4K 7406. O seu design borderless foi desenvolvido para oferecer o máximo de conteúdo, garantindo que o foco seja apenas nos seus filmes, séries, shows e jogos. Assista a seus conteúdos favoritos facilmente com a nova versão de Bluetooth 5.0. A conexão oferece uma velocidade, transmissão de dados ainda mais rápida e com amplo alcance de sinal, para uma melhor performance dos dispositivos conectados. A TV pode ser controlada pelo Google Nest. Com apenas um comando você decide o que assistir e controla outros aparelhos em casa. Realize todas as tarefas com facilidade. Tocar músicas de striamins, gerenciar tarefas pessoais, ler notícias diárias e muito mais. Agora que você já conhece a Philips Android TV 50 polegadas 4K, aproveite e faça agora mesmo a compra online. O link do site oficial com os melhores descontos está aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.